A nossa equipe de reportagem tentou falar com o acusado via telefone e redes sociais, mas não tivemos absolutamente nenhum êxito, nenhum êxito. Eu digo para o Genesi que o espaço está aqui aberto, tá, para que ele possa se defender dessas acusações. Genesi Jorge de Almeida está sendo acusado aí de vários golpes, e o golpe é demonstrado aqui, até com depósito bancário, transferência bancária no nome dele, foi mostrado na matéria do Homem do Chapéu. Ó, tem o Querência, um lugar tranquilo, acolhedor, distante de Cuiabá, mas uma cidade que está crescendo e recebendo pessoas que querem trabalhar. Mas Querência ganhou, essa semana que nós estamos fechando, roubou, roubou, não Querência. A Câmara de Vereadores de Querência conseguiu roubar o título de Casa dos Horrores da Câmara Municipal de Cuiabá. A figura aí, ó. Esse vereador sacou uma arma para outro parlamentar durante uma sessão na Câmara. Tudo calmo, tranquilo. Ali eles, no parlamento, eles conversam, eles dialogam para resolver os problemas. Ele sacou o revólver na Câmara Municipal de Clarença. Ele foi preso ontem, aqui em Cuiabá. O pessoal do GCCO deu um bote e prendeu esse vereador aqui em Cuiabá. E o José Porto, o nosso excelente Porto, mostra aqui na tela do cadeia. As imagens mostram o vereador Neriberto Hertal, do PSC, conhecido como o professor Neriberto, que é o primeiro secretário da Casa, tentando dar um soco no vereador Edmar Batista, do PDT. O professor Neriberto cai e, ao se levantar, saca um revólver e aponta na direção do seu rival político. A confusão foi no dia 21 de março e, logo em seguida, o vereador Neriberto foi indiciado por ameaça. Mas, no decorrer da semana, a Polícia Civil de Querência aprofundou as investigações para apurar o caso. A Polícia Civil de Querência comunica que, nesta data, foi efetivada a prisão do vereador, conhecido como o professor Neriberto, bem como buscas e apreensões, tanto no seu gabinete, no seu local de trabalho, na Câmara de Vereadores de Querência, quanto em sua residência, também na cidade de Querência. A prisão do vereador professor Neriberto ocorreu na cidade de Cuiabá, pelos policiais de Querência, com apoio da GCCO, a Gerência de Combate ao Crime Organizado. O vereador Neriberto Hertal, do PSC, teve a sua prisão decretada, depois que ele prometeu apresentar para a Polícia Civil de Querência a documentação e também a arma utilizada durante a confusão na Câmara de Vereadores. Como ele não fez isso, o delegado que preside o inquérito representou pela prisão dele. O mandado foi cumprido aqui, na capital, em Cuiabá, com apoio da Gerência de Combate ao Crime Organizado. A Polícia Civil já descobriu que, mesmo sendo um militar da reserva, na patente de sargento, o professor Neriberto, como é mais conhecido, não tem permissão para usar uma arma de fogo. Por isso, ele acabou preso por porte legal de arma de fogo, ameaça e tentativa de homicídio. Após prestar depoimento na Gerência de Combate ao Crime Organizado em Cuiabá, o vereador Neriberto Hertal, do PSC, está sendo conduzido para a Polinque, a Delegacia de Capturas. Ele está acompanhado por uma equipe do GCCO e também da Delegacia, policiais da Delegacia do município de Querência, que fica a 756 quilômetros de Cuiabá. Ele saiu sem falar com a imprensa, no esquema de segurança, e o vereador acabou sendo preso depois que a Polícia Civil, lá em Querência, pediu uma ordem judicial para que ele fosse preso. Esse fato está sendo apurado pela Delegacia de Polícia de Querência, que vem conduzindo todas as diligências investigativas. Nós apenas demos apoio no cumprimento do mandado de prisão preventiva, expedido pela comarca local, onde ele é acusado pela prática de homicídio tentado, ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Em contato com o doutor Rogério, delegado da Delegacia de Polícia de Querência, verificamos que o objetivo principal, e foi isso que indagamos em seu interrogatório, é a localização da arma de fogo utilizada para a prática delituosa. Ele disse que não sabe onde esse instrumento do crime está, mas que, na medida do possível, irá colaborar. Agora, demos cumprimento a essa ordem judicial, o celular utilizado foi apreendido, que estava em seu poder, e todo esse material será encaminhado à Delegacia de Querência, como eu disse e ressalto, onde segue as investigações para apuração completa dos fatos.